Bom, mais merda de urso fresca, já estamos bem alto aqui na trilha Apesar de estar bem quente, acho que agora já deve estar uns 30 graus, tem bastante neve ainda Porque aqui é um dos lugares que mais neva no Canadá, em Alberta, na parte sul de Alberta Por conta das massas de ar que chegam aqui e por conta de todos os lagos e rios Ali tem um lago, teve um incêndio muito feio aqui alguns anos atrás que destruiu bastante da vegetação Mas ali embaixo é um lago Então ainda tem neve e eu provavelmente vou ter que navegar em algumas partes com neve Apesar de ter feito até 49 graus em algumas cidades que não são tão distantes daqui Na que eu moro a gente chegou a ter 38 graus e como os dias vão até às 10 da noite Nessa época do ano, às vezes já são 9 e meia, 10 da noite e ainda tem sol E ainda está 32, 33 Eu já morei no Tocantins, na parte que é como se fosse uma floresta amazônica, quente um ano inteiro E nem lá eu passei o calor que eu tenho passado aqui ultimamente Ali está a lua, não sei se vai dar para ver Mas ao fundo tem algumas cachoeiras bem bonitas É um lugar realmente muito bonito, muito bonito Bastante neve Seguindo para cá, já cheguei nos Estados Unidos Tem uma família mexicana ali, eu imagino que vocês estão tentando cruzar essa fronteira aqui que é mais pacífica Se tiverem boa sorte, eu tenho um bom futuro Acho que não, parece ser gente boa Brincando só Mas a água aqui é meio pantanosa, mas você ainda consegue ver através E esse é o primeiro dos quatro lagos Um pouco de neve ainda, apesar de estar mais 30 graus e ter quebrado alguns recordes de temperatura Essa semana, interessante, a neve está um pouco dura Mas não seria legal escorregar ali não Paisagem bonita pra caramba As montanhas são cor-de-rosa, um pouco por conta do ferro nelas É basicamente ferrugem E a pedra bem quebradiça A pedra bem quebradiça A marmota está apaixonada em mim Não é a primeira vez que uma marmota apaixona em mim não, eu acho Mas está ali, está me olhando faz um tempo A marmota está ali, está me olhando faz um tempo A marmota está ali, está me olhando faz um tempo A marmota está ali, está me olhando faz um tempo A marmota está ali, está me olhando faz um tempo A marmota está ali, está me olhando faz um tempo A marmota está ali, está me olhando faz um tempo